E atenção, eu vou te contar um segredo de mulher. Nós, mulheres, adoramos, ficamos enlouquecidas, aliás, igual umas idiotas, quando a gente vê um homem assim, eleganterno. Principalmente se ele tiver com um terno e uma gravata impecável. Sabe aquele homem que passa assim, e a gente fica, ah, que lindo! Pois é. Aí você fala assim pra mim, eu sei, é bonito, mas eu não tenho dinheiro, é caro, e aí? Como é que eu vou me vestir pra agradar vocês? Vou te dar uma dica. Eu tô numa loja que se chama Uduali, que é loja de fábrica. Eles fabricam todos os ternos que vendem, e por isso colocam o preço lá embaixo. Mas colocam mesmo, não vou te convencer com palavras, vou te falar preço e você vai correr aqui e ficar bonitão, quer ver? Terno em Panamá, dá uma olhada, tem várias cores, tá saindo dois pagamentos de 1.690.000. Agora olha aqui, baba nesse acabamento, gente. É forro exclusivo, super bem feito, uma costura retinha, caprichadésima. Em Perolim Bras Pérola tem simplesmente 10 cores pra você escolher, é cada uma mais linda. Aqui a outra, dois pagamentos de 1.890.000 cruzeiros também, com aquele senhor acabamento. Blazer em lã, você que vai convidar a gata pra comer um fundi lá no alto da Serra da Cantareira. Olha que romântico. Aí você bota um blazer desse aqui. Dá uma olhada, gente. Botão em couro, tem antílope aqui, é lindo. Tá saindo dois pagamentos de 2.295.000 cruzeiros, barato, é preço bom, viu? Caltas em Perolim Bras Pérola também, com um monte de cores, dois pagamentos de 499. E agora você cai de quatro. Gravatas aqui, todas essas aqui, 129.000 cruzeiros. Tem de seda e poliéster. A partir desse preço você tem mais um monte pra escolher. Mas essas aqui, 129.000 cruzeiros. Tá perdendo tempo, tem que correr pra cá, porque eles são abertos amanhã, de 9 da manhã até as 6 da tarde. A promoção vai até outro sábado, tá? Fazem todos os ajustes gratuitamente, aceitando todos os cartões de crédito. Rua João Cachoeira, 1468, no Itaim. E o telefone é 829-0218-UZUAR.